...porque eu tenho certeza, olha a nossa Miss Brasil aí arrasando, e eu tenho certeza que vai ser muito bonito esse Brasil. Indo para a próxima etapa. Quem será? Brasil! Brasil! Monalisa! Ai gente, que coisa boa gente, vamos poder torcer para ela, porque ela vai arrasar na passarela, espero que ela já esteja preparada para falar com o Steve. Estudou inglês aqui por um curso de período de tempo, mas foi um curso intensivo, hein? Parabéns! Obrigada! Eu ouvi dizer que você foi careca, por quê? Porque a beleza está dentro de você, você é lindo, você é lindo! Sim, eu sou, concordo! Muito obrigado Brasil! Ela foi inteligente, mostrou o que ela tem, mostrou senso de humor, e agora ela vai arrasar na passarela. Garotos, esperem, porque ela é muito boa na passarela. E aí 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 esses momentos, essas olhadas para a câmera, olha! Já chegou arrasando, hein? Foi muito bem Ela deu esse pivô também no ensaio Eu sabia que ela ia fazer isso Eu sabia que ela ia arrasar Também entre as top 10 finalistas Brasil É, sabia Não se assusta não porque você arrasou Mona Lisa Pra mim foi o desfile mais bonito de biquíni Nasci num estado bem humilde no Brasil também Que se chama Piauí A minha família é muito grande Muito, muito grande É uma família muito calorosa Muito receptiva Uma das coisas que eu mais gosto de fazer É passar para as pessoas Motivação, principalmente os jovens E as crianças negras A se aceitarem E respeitar a sua beleza Ninguém é igual a ninguém E precisamos respeitar isso Respeitarmos a diferença Porque eu sou diferente Você é diferente Todos nós somos diferentes Brasil Linda Todo carisma e a beleza da Mona Lisa Emocionada Que linda É um O justify Deja Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. So far, we began with 92 contestants, the most in Miss Universe history. Only 10 women are still in the running. And right now, 10 is about to become five. The results have been tabulated by our fans. South Africa has a shot at the title. Moving one step closer to her dream is Thailand. Earning the fourth spot in the final five is... Six minutes are waiting to hear the name. But there's a new one for the following. The last spot in the final five goes to... The next spot in the final six years is... And the last one is everybody. Will not be able to hear that right now? Legenda Adriana Zanotto